Agora, é você e Deus, você e Deus, agora, você e Deus, no particular, como será, o que será, qual será o seu lugar, agora, é você e Deus, tudo aconteceu, e você sabia, o que iria acontecer, agora, é você e Deus, você e Deus, tens coragem, de dobrar os joelhos, clamar, se humilhar, pedir perdão a Deus, vai te aliviar, tenho certeza, deixe Deus trabalhar, agora, é você e Deus, somente você e Deus, foi no deserto, onde Deus fez os maiores milagres, o despertar da sua fé, ele surge, em meio a aflições, tribulações, é, agora, é você e Deus, você e Deus, tudo parece desabar, aparentemente, tudo irá sair do seu lugar, mas e aí, cadê a sua fé, cadê a sua fé, a fé remove montanhas, agora, agora, é você e Deus, casa, carro, família, mulher, lar, profissão, emprego, tudo parece se desabar, agora, agora, é você e Deus, você e Deus, aqueles que você confiava, que que você amava, que você conversava, dava risada, viraram as costas, te jogaram ao Léo, tiveram sangue da sua fé, covardes, agora, agora, é você e Deus, somente Deus pode mudar essa situação, creia, agora, é você e Deus, agora, é você e Deus, agora, é você e você e Deus, você e Deus, você e Deus.